A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda vez que eu vejo ela O seu sorriso me enlouquece Só fico pensando nela e quando eu estou com ela O meu corpo se aquece Sua pele tão macia e sua boquinha tão doce Os olhos dela brilham cheios de alegria Desta garota que eu gosto Por mim ela se apaixonou, eu sei E quer me dar seu coração também Doitinho por ela eu já estou, mas eu não sei se eu vou aguentar esta paixão Por mim ela se apaixonou, eu sei E quer me dar seu coração também Doitinho por ela eu já estou, mas eu não sei se eu vou aguentar esta paixão Encontrei-me a garota Um dia pelo caminho Não sei como é que começou Ela se apaixonou, está na quinha por mim Toda vez que eu vejo ela O seu sorriso me enlouquece Só fico pensando nela e quando eu estou com ela O meu corpo se aquece Por mim ela se apaixonou, eu sei E quer me dar seu coração também Desta garota que eu gosto, mas eu não sei se eu vou aguentar esta paixão Por mim ela se apaixonou, eu sei E quer me dar seu coração também Desta garota que eu gosto, mas eu não sei se eu vou aguentar esta paixão Por mim ela se apaixonou, eu sei E quer me dar seu coração também Doitinho por ela eu já estou, mas eu não sei se eu vou aguentar esta paixão